Sabe, o nosso internet se tornou essencial para todo mundo, como as informações são passadas rapidamente. E a Sony Ericsson, como uma empresa antenada e focada em inovação e tecnologia, mais do que nunca a gente veio estudando o mercado online. E o ano passado inteiro a gente fez pesquisas, viu que todo consumidor fala nas nossas redes sociais e chegou à conclusão que o consumidor começa a falar dos nossos produtos muito antes que o nosso produto está no ponto de venda. Então, o que a gente decidiu tomar como atitude da Sony Ericsson para a gente manter essas conversas vivas até a chegada desse produto do nosso lançamento? Que na maioria das vezes a gente lança três meses durante a história e depois só desse período que ele vai vir para o Brasil. E até esse produto chegar a gente quer manter vocês abastecidos de informação, sabendo todas as atualizações que vão ter. Então, nada melhor do que a própria Sony Ericsson criar um blog com interação com o consumidor e a gente consiga fornecer todas as informações oficiais da companhia. Então, antes de qualquer lugar que vocês virem, em qualquer site que vocês entrarem, em qualquer blog de tecnologia, a informação oficial vai estar dentro desse nosso site, que vai ser inclusive o melhor... E aí